Tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida, Deus quebra. Tudo que não é de Deus, você buscando a presença dEle, Ele chega e começa a limpar. Então Ele manda dizer pra você que você tem questionado com Deus e pedido em oração pra Deus te ajudar. Ele manda falar pra você, eu vou quebrar esse contrato maldito. Esse contrato amaldiçoado que existe vai ser quebrado. Isso não existirá na sua vida mais. Então se prepare porque Deus vai montar situações, Ele vai criar circunstâncias, Ele vai te dar condições pra que esse contrato amaldiçoado que foi criado na sua história seja quebrado. Deus não tem isso pra você. E uma vez que Deus não tem, Ele quebra. Tá, então não se desespera, você tá quebrando a tua cabeça, você tá ficando sem ter condições de dormir, você tá pedindo pra Deus uma solução, Ele manda dizer pra você, eu vou quebrar. Isso não ficará de pé. Esse contrato amaldiçoado será destruído por Deus. Vai ser destruído por Deus. E você vai continuar confiando em Deus e continuar orando. Porque Deus vai te dar livramento diante dessa situação e você vai confiar nele. Tá, então se prepara porque por esses dias, Ele manda dizer pra você, isso não se arrastará por muito tempo. Não deveria nem ter existido. Uma vez que o inferno trouxe pra sua história e agora é Deus que tá no comando, você tá buscando a ajuda de Deus, você tá buscando, né, o socorro no Senhor, Deus manda dizer pra você, vou quebrar esse contrato. Eu vou destruir esse contrato. Isso não existirá na sua vida mais. Tá, então não se desespera. Não entra, sabe, em um processo de desespero, de descontrole emocional. Confia em Deus, porque Deus já tá montando toda uma situação pra que haja a quebra desse contrato. E você vai ficar livre disso. Deus vai te dar o livramento que você tanto tem pedido. Tá, então aguarda, porque Ele manda dizer pra você, não vai demorar essa quebra de contrato, já tá pra acontecer. Vai ser por esses tempos, por esses dias, eu já estou chegando pra dar um fim nisso. Tá, então toma posse da sua vitória. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.